Quem tem interesse em saber o que tem no seu próprio nome, converse com um advogado, peça pra ele pedir o seu FOIA, Freedom of Information Act, e ele vai aparecer tudo ali. Desde o primeiro dia em que você entrou no pedido de qualquer visto, desde o primeiro dia que você pediu um visto, o que você disse no consulado quando você entrou nos Estados Unidos, o que foi registrado ali, quando você saiu dos Estados Unidos, ali vai aparecer todo o seu histórico dentro dos Estados Unidos. É muito interessante pra quem eventualmente teve um visto negado e quer saber por quê, ou quando a pessoa tem aí algum tipo de informação que ela precisa sobre si. Então eu costumo sempre fazer essa solicitação para os nossos clientes, tá? Pra entender o que que é. Então você ter um visto negado de turismo ou de estudante, pode ser que isso impacte de alguma forma no seu processo de imigração, caso você venha pedir futuramente ou imediatamente, depende do que você for fazer, de qual é a sua intenção e seu propósito. E quando isso acontece, a gente precisa entender o que foi dito, o que foi anotado, porque nem sempre o que você diz é o que eles entenderam e anotaram. O que foi dito, o que foi anotado e eventualmente até onde isso pode impactar o seu planejamento para um próximo visto.